O escritor britânico Salman Rushdie respira por aparelhos e pode perder um olho. Ele foi esfaqueado em um evento no estado de Nova York nesta sexta-feira. Depois do ataque, ocorrido pouco antes das 11 horas pelo horário local, Rushdie foi levado de helicóptero ao hospital onde foi submetido a uma cirurgia de emergência. As notícias não são boas, declarou o empresário do escritor, Andrew Wiley, ao The New York Times. Segundo Andrew, Salman provavelmente perderá um olho. Os nervos do braço foram cortados e seu fígado foi atingido. O escritor, de 75 anos, chamou atenção com seu segundo romance, Os Filhos da Meia-Noite, de 1981, que recebeu aclamação internacional. Mas foi o livro Os Versos Satânicos, de 1988, que teve o maior impacto. O decreto religioso emitido pelo líder revolucionário iraniano Ayatollah Khomeini pediu a morte do escritor. O romance foi considerado por alguns muçulmanos como desrespeitoso ao profeta Maomé. Até o declarado, o autor foi forçado, a partir de então, a viver escondido por causa da recompensa oferecida por sua cabeça. A sentença de morte persiste até hoje.